Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O PDT já tem seus candidatos, Ciro Gomes presidente, Jair Jorge governador e os deputados federais e estaduais que estão aí se apresentando. Nós, enquanto diretório, não escolhemos um candidato a deputado ou a deputada federal ou a estadual para votar em TAP. O partido em TAP está com Jair Jorge e Ciro Gomes. Aos candidatos a deputado estadual e federal, a gente lhes deixou livre para cada um escolher a quem apoiar. O TAP não irá apoiar um determinado candidato, cada um tem a sua liberdade de escolha. E a gente espera que eles também façam a sua obrigação, vamos dizer assim, de apoiar os candidatos do partido. Porque são os vereadores, já são vereadores que têm muitos anos dentro do PDT, conhecem a ideologia do PDT e conhecem os nossos candidatos. Não, internamente não. O partido continua, como a gente sempre usou de muita democracia, mas o partido continua unido. Não há nada assim que possa, de alguma forma, rachar o partido, alguma coisa nesse sentido, não. Como eu disse, todos os nossos três vereadores já estão filiados há bastante tempo no partido, não são gente nova, né? Então, eu acredito que eles vão atender o chamado do partido nacional e estadual e votar no nosso candidato Ciro Gomes e Jair Jorge. Eu, particularmente, não ouvi entrevista nenhuma, se é que deu, né? Não acompanhei que algum deles não tenha querido, tenha dito alguma coisa, que não tenha escolhido candidato, que não tenha preferido os candidatos do PDT. Eu, sinceramente, não ouvi nada disso. Mas acredito que não vai acontecer. Obrigado.